As novinha aqui do baile hoje tá demais De um jeito diferente jogando pra trás DJ Kalski não é bobo, passou a visão Chega perto, se prepara e faz a posição Sentadinha, sentadinha, dá uma sentadinha Vai, joga o bucetão É no bari do Hebron, que a mulher pode escondido É no bari do Hebron, que a mulher pode escondido O DJ Kalski tá tocando e ela senta pros amigos Vai cair no copo, cê tá na piroca dos amigos Vai cair no copo, cê tá na piroca dos amigos Vai cair no copo, cê tá na piroca dos amigos Sentadinha, sentadinha, dá uma sentadinha Vai, joga o bucetão Sentadinha, sentadinha, dá uma sentadinha Vai, joga o bucetão Vai cair no copo, cê tá na piroca dos amigos Vai cair no copo, cê tá na piroca dos amigos Amém Amém